Isso daqui, tá bom? Para saber se a metodologia está correta, se toda aquela parte pedagógica está sendo colocada de maneira decente, ok? Se todo o aparato de ferramentas operacional, ele está atendendo aos anseios, perfeito? Vamos lá. Então, acompanhar e avaliar as metas físicas e de resultado, o índice de realização proposto no plano de trabalho anual da unidade de ensino, garantindo o alcance do resultado pretendido, perfeito? Garantir a eficiência, eficácia e efetividade na execução das ações e na geração e fornecimento de produtos e serviços da gerência. Então, tem que garantir a eficiência, a eficácia, a efetividade, perfeito? Promover condições para melhoria contínua, mensurável, da qualidade e produtividade do serviço. Então, continuamente tem que ser promovido condições para que venha melhorar, correto? Para que eu possa aumentar cada vez mais a minha qualidade, a minha produtividade. Se lembra lá atrás do princípio da eficiência? Olha ele sendo explícito aqui para você, perfeito? Então, constantemente, continuamente isso deve ser feito. Monitorar e controlar as fases de um projeto sob sua responsabilidade. Então, todo projeto que tiver sob a responsabilidade dessa sessão, ela vai monitorar e controlar todas as fases, ok? É óbvio, você já viu que o controle tem que ser feito? Tem que ser feito para evitar gastos excessivos, para poder perceber e procurar atender os anseios da coletividade, atender todo o fito, todo o objeto que fora traçado para aquele produto, para aquele projeto. Foi gerenciar cronograma de execução do projeto. Então, aquele cronograma, olha, dia tal tem isso, dia tal tem aquilo, dia tal eu entrego isso, dia tal está pronto, tal sala, dia tal isso. Então, aquele cronograma, ele vai ser monitorado? Vai, até porque, suponhamos que tenha sido formado, que tenha sido formalizado algum contrato dentro daquele contrato, vai estar o cumprimento do cronograma, perfeito? E, dependendo do contrato, o descumprimento de alguma daqueles itens contidos, partes do cronograma, pode ensejar ou não a aplicabilidade de algumas multas, algumas penalidades, ok? Vamos lá. Monitorar e controlar as fases de um projeto sobre sua responsabilidade, gerenciar o cronograma de execução do projeto, falei com vocês isso daí, tá bom? Tranquilo, vamos lá. Manter banco de dados de estatística sobre crimes mais evidentes no Estado e as demandas de capacitações e treinamentos dos policiais necessários à melhoria do processo. Olha só, manter um banco de dados de estatística sobre os crimes mais evidentes. Galera, já falei para vocês e torno a dizer novamente, o crime, ele não é estático, ele é dinâmico, correto? Você tem que entender o seguinte, o Brasil, ele tem proporções continentais, então o teu Estado, ele é enorme. Então, em determinada área do Estado, está acontecendo muito desmatamento, muito crime ambiental. E outra parte do Estado está tendo muito tráfico de drogas. E outra parte do Estado está tendo muito crime, que é regido lá pela 11.340, a violência doméstica. Então, vai ser mantido um banco de dados com essas estatísticas. Sobre o quê? Os crimes mais evidentes do Estado. Então, peraí, o que mais tem no Estado? X. Agora, dentro do Estado, vamos lá. Aqui acontece mais esse crime, aqui acontece mais esse, aqui acontece mais esse. Para quê? Para que eu venha analisar as demandas de capacitações e treinamentos necessários para melhoria de todo esse processo, de todas as operações da Polícia Civil. Por quê? Adianta eu pegar, por exemplo, suponhamos que eu seja policial civil do Mato Grosso. E aí, me mandam, Geraldo Neto, para uma determinada localidade. Ó, você vai para a localidade X, para poder fazer isso, 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 cuidar de crimes ambiental. Aí eu viro e falo, gente, mas eu não entendo nada de crime ambiental. Como é que eu vou saber se aquele cara que tirou aquela árvore, ele tem ou não aquela licença? Se aquela licença é ou não verdadeira? Se ele pode ou não pode fazer aquilo? E uma série de outros fatores, entendeu? Eu tenho que ter conhecimento? Tenho. Por isso que é analisada essa demanda, por isso que é analisada esse quadro estatístico, para que eu venha capacitar os profissionais para isso. Perfeito? Se você analisar, vamos fazer um exemplo em analogia. Se você analisar e pegar um policial rodoviário federal, esse policial rodoviário federal, se ele olhar para o carro, ele sabe exatamente o que está dentro da lei e o que está fora da lei. Coisa que talvez eu não possa saber na ponta da língua. Ao passo que você também pode não saber, mas se você leva ele para uma área que houve alguma queimada, algum desmatamento, você que é um policial extremamente habilitado, estudou para aquilo, você vai saber qual é o crime que aconteceu ali. E eu posso não saber e ele pode não saber. Agora, se levar tanto você quanto ele, por exemplo, para uma delegacia fazendária, opa, aquele conhecimento ali eu detenho, coisa que nem ele tem, nem você tem. Correto? Então, você sabe que o crime, a mancha criminal, ela não é estática, ela é dinâmica, correto? E vários tipos de crime acontecem. Então, eu tenho que ter o quê? Especializados, policiais especializados e capacitados e treinados para atuar em cada área. Correto? Por quê? É diferente um policial lá do grupo tático ou operacional, se eu pego aquele cara que é excelente, é um exímio atirador e coloco ele para atender, por exemplo, uma mulher que foi vítima de estupro. Ele vai ter o preparo emocional e psicológico para atender aquela mulher? Talvez tenha. Mas é muito mais fácil eu colocar uma pessoa que tenha algum curso especializado, entendeu? Que fez algum treinamento em psicologia e amparo às vítimas de crimes que ferem a dignidade sexual, do que aquele outro policial que ele é exímio atirador. Entendeu? Perfeito, galera? Show de bola? Vamos lá. Vamos cair dentro. Formular indicadores que dêem embasamento para elaboração de projetos. Então, como assim formular indicadores? Olha, ele vai liberar algum tipo de indicador, alguma coisa que venha fundamentar, que venha embasar e elaboração de projetos. Olha, aqui está tendo muita reclamação na região sudeste ou na região nordeste do estado, ou no norte do estado, ou no sul do estado, entendeu? Está tendo muita indicação da prática do crime X ou reclamações disso e daquilo. Espera aí. Então, isso é um indicador? Beleza. Então, vamos elaborar um projeto para poder capacitar esses policiais e vice-versa. Ok? Vamos lá. Exercer outras atividades correlatas. Qualquer coisa que seja correlata a esses tópicos que nós trabalhamos. A sessão de pesquisas e estatísticas é composta por servidor da ativa, preferencialmente possuidor de curso específico na área de estatística ou análise de sistema. Gente, a gente, às vezes, por desconhecer, a gente não dá atenção necessária a alguns tópicos. Eu digo isso para vocês porque eu vou ser sincero para vocês. Sou formado em Direito, tenho pós-graduações, só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, quando eu conheci a minha cunhada, eu nem sabia que existia faculdade de estatística. Para mim, o cara era matemático e se especializava em alguma pós-graduação. Eu confesso, eu tive, eu não sabia mesmo. E assim, e minha cunhada se formou em estatística. E aí você pensa assim, ah, isso daí é mole, né? Cara, é algo absurdo. Entendeu? É uma análise de probabilidades, é coisa de outro mundo. Entendeu? E é muito bacana você entender que aqui a própria sessão de pesquisas e estatísticas, ela cobra servidores que têm essa possibilidade. Por quê? Porque ele, com essa capacidade e essa competência que ele desenvolveu, lógico, se capacitando com estudo, isso daí vai auxiliar futuramente as melhores operações, os melhores projetos. Entendeu? Isso daí é muito importante. É muito importante mesmo. Ok? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Sessão de informática. A sessão de informática tem a missão, tem a missão de desenvolver e manter sistemas de banco de dados, acompanhar o desenvolvimento tecnológico, a aquisição e utilização de equipamentos de apoio ao ensino policial, competindo. Vamos lá. Então volta pra cá, vamos devagarinho. A sessão de informática tem a missão de desenvolver e manter. Então ela desenvolve e mantém sistemas e bancos de dados, que ela vai acompanhar o desenvolvimento tecnológico, a aquisição e utilização de equipamentos de apoio ao ensino policial, competindo. Ou seja, todos os mecanismos de tecnologia para acompanhar o ensino, o apoio policial. Isso daí vai ser o quê? A sessão de informática. Perfeito? Foi, galera? Isso é muito importante. Ok? Aqui, ó. E também compete a ela, a sessão de informática. Elaborar proposta técnica e executar projetos pertinentes. Tudo aquilo que for pertinente à sessão de informática, tecnologia, sistemas. Isso daí é da sessão de informática. Vamos lá. Promover meios de gerenciamento da informação através de recursos tecnológicos. Como assim? Gerenciamento de informações através de recursos tecnológicos. Ela pode desenvolver, por exemplo, um e-mail funcional para vocês. É lógico, isso daí é ridículo, né? Hoje é ridículo, mas há 15 anos atrás não era. Tem muito policial nativa que não sabe mexer no e-mail. Perfeito? Então, ela pode desenvolver algum mecanismo de comunicação, alguma coisa do tipo? Pode. Manter o website da unidade de ensino. Se você entrar lá, você clica no link Akadepol, aí você vai colocar a sua matrícula lá, bonitinho. E aí você vai ter acesso à área de ensino. Verificar as necessidades. Elaborar o pedido e acompanhar a instalação de aparelhos e equipamentos de comunicação. Softwares básicos, sistemas e aplicativos. Bem como as configurações e atualizações necessárias que atendam as demandas da Akadepol. Então, ela pode desenvolver algum software de ensino? Sim. Para você se matricular, se cadastrar em algum curso. Vou te dar um exemplo. No estado do Rio de Janeiro, você quer ser professor. Você quer dar aula na Akadepol e você é policial civil. Como você faz? Você vai lá e cadastra o seu nome, seu currículo, seu tempo de polícia civil, quais são os diplomas que você tem. E tudo isso vai sendo atribuído pontos. E no final das contas, o próprio software, ele já dá quais são os professores que mais têm pontuações e que eles podem ser escolhidos para vir a trabalhar na Akadepol. Isso é muito importante. Tá? Isso é só um exemplo. Verificar. Isso aqui eu já falei com vocês. Elaborar vídeos educativos e instrucionais e institucionais a partir de filmagens das atividades policiais de ensino. Olha só. Quando você fizer a Akadepol, parte do seu estudo dentro da academia de polícia vai ser assistindo vídeos. vídeos de operações, de como eles entraram em um determinado local, como eles abordaram aquele barco dentro do rio, como eles abordaram aquele carro que estava em alta velocidade na estrada, entendeu? De como abordar uma pessoa, técnicas de defesa pessoal. Antes de vocês darem início ao estudo na prática, de como desembarcar de um veículo, entendeu? Se você está dentro de um veículo, como você vai fazer o tiro, como você vai fazer o manuseio da arma, entendeu? Controle de cano. Tudo isso você vai aprender através de vídeos. Você vai olhando e depois na prática você vai fazendo aquela implementação. Perfeito? É muito interessante. Muito, 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 muito. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa do tipo, só você jogar lá no Google, lá, que eles vão te dar vários videozinhos. É muito bacana mesmo. Eu já estou contando que você foi aprovado e que você já está lá dentro, entendeu? Então você já entra diferenciado, já tendo algum prévio conhecimento. Isso daí é muito importante, tá? Realizar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo os recursos audiovisuais. Por exemplo, um recurso audiovisual, um projetor de mídia. Poxa, está começando a ficar o que a gente chama vulgarmente de data show. Está começando a ficar desfocado, o que eu faço? Já troco a lente, estou trabalhando de maneira preventiva. Poxa, saiu um programa de computador 15 e o que está no computador da Carepol é o 11. Opa, vamos atualizar. Já vamos deixar ele todo atualizado. Perfeito? É isso aqui que o inciso está falando para vocês. Fazer cumprir, no âmbito da Carepol, normas relativas à segurança da informação. Então, olha só. Fazer cumprir, no âmbito da Carepol, normas relativas à segurança da informação. Tudo relacionado, todas as informações que são obtidas, que são disseminadas no interior da Carepol. Eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. Por quê? Porque lá dentro você está preparando um policial. Você está preparando um policial civil para esse mundo aqui fora. Entendeu? E, assim, a ideia é que o policial sempre esteja bem mais capacitado do que o criminoso. Então, as informações lá de dentro são sigilosas. Aí não adianta nada. Aí lá dentro ele tem várias informações e essas informações são difundidas aqui fora. de modos operantes, de como a polícia atua, de como ela faz investigações, de como ela chega a ter determinadas informações. Aí o que os criminosos vão fazer? Bem, se eles fazem assim, a gente já sabe como eles vão fazer. Então vamos desenvolver um outro método que não seja pego por eles. Perfeito? Vamos dar um exemplo aqui. Ridículo, ridículo. Que até há pouco tempo vimos aí nos noticiários. Que a Polícia Federal, ela começou a rastrear os criminosos que praticavam pornografia infantil através dos IPs do computador. Opa! Agora todo mundo já sabe. Agora o criminoso que quer praticar esse tipo de crime, ele já sabe. Poxa, o meu IP está sendo rastreado. Como eu faço para bloquear o IP? Como eu faço? Vou usar que tipos de computadores? E aí por aí vai. Tá vendo que a partir do momento que fornecem uma informação, de como chegaram até aquela pessoa, automaticamente essa informação, ela já vai o quê? Munir outros possíveis criminosos. Entendeu? Para poder eles fazerem o quê? Vamos tentar desviar. Vamos fazer assim. Vamos fazer assado. É igual esse dilema aí do aplicativo WhatsApp. Que agora são todos eles criptografados. Então o WhatsApp não tem acesso à conversa. Então o que está acontecendo? Está tendo uma enxurrada de crimes praticados através do WhatsApp. Por quê? Porque as conversas são criptografadas. E aí a gente fica nesse dilema. Enfim, mas volto aqui para a aula. Só para vocês entenderem como funciona isso. Tá? Gerir a rede de computadores e hotspots de rede sem fio da Cadepol. Manter atualizado e em condições de funcionamento gateways e firewalls e proxies nas ligações da rede de computadores com a internet de modo a garantir um filtro seguro entre os ambientes. Ou seja, do mesmo jeito que nós queremos ter acesso e é importante que a Cadepol tenha acesso a algumas informações e ela lá dentro você viu que a todo momento eles vão ter bancos de dados. A gente tem que ter um cuidado muito grande para evitar que esses bancos de dados venham ser acessados. Porque uma vez acessadas e disseminadas essas informações, perde-se muito com relação a isso. Então tem que ter um cuidado muito grande. Perfeito? Porque isso é um crime que às vezes você está pensando, o criminoso é igual aquele bandido do pica-pau. Ele é gordão, ele é barbudão e tem um monte de mosquinha voando na cabeça. Não. Às vezes é um moleque de 17 anos que não tem nada para fazer, ele fica lá mexendo na internet e acessa isso daqui. E expõe toda a polícia civil. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso daí. Prestar apoio especializado de informática nas atividades diárias, bem como em eventos e cursos promovidos pelas academias. Pela academia, ou seja, no dia a dia precisa de especialização em informática? Sim. Por quê? Às vezes um determinado crime ele foi cometido e colocaram, esse crime foi praticado e está filmado num telefone celular. Ou então esse vídeo está dentro de um notebook. Mas um notebook, aquele laptop, ele tem uma senha. E eu preciso o quê? Descriptografar aquela senha? Eu preciso quebrar aquela senha? E eu não entendo nada. Mas eu tenho que ter o quê? Pessoas capacitadas para poder fazerem isso. Correto? Já vi, tem amigos meus que são policiais, ex-alunos, que eles já solucionaram muitos crimes dessa forma. Por quê? O cara não tinha nada, mas no telefone dele tinha uma série de informações. Mas ele não forneceu a senha. Mas o cara teve que descobrir a senha. Entendeu? E por aí vai. Isso daí é muito importante. Pensa, você vai trabalhar com investigação. Você, na sua grande maioria, como a gente já aprendeu aqui, atua de forma repressiva. Já aconteceu o problema. Então você é a última rádio. Você está lá assim, ó. E agora? Eu tenho que resolver isso. E aí você vai ter que ter toda essa expertise aí. Lógico, vai ter esse apoio técnico para poder fazer isso. Desenvolver aplicativos e pequenos sistemas. Algum aplicativo, algum sistema, alguma coisa do tipo que venha facilitar ou dinamizar o trabalho da própria polícia civil. Isso é importante? Muito. Ok? Manter o controle das licenças de softwares adquiridas. Ou seja, porque existem alguns softwares que você adquire que você tem que ter aquela licença. Por exemplo, isso acontece com o Word, com o Excel. Entendeu? Eu não entendo muito bem dessas coisas, não. Mas você tem que manter aquelas licenças. Porque elas se inspiram ou você tem que renovar. Enfim. Então, isso daqui, ó, vai ser o controle lá da seção de informática que vai manutenir esse controle. Ok? Num determinado estado, que eu não vou mencionar, que ele teve a total atualização do seu sistema de registros de ocorrência e bancos de dados. Ele não adimpliu com as custas para a manutenção do sistema. E ele ficou ameaçado do quê? Da empresa que criou o sistema e falou assim, olha, então tá, eu não vou fornecer mais determinado serviço. Você imagina? É como se você voltasse aquela polícia para a idade da pedra. Volta para a máquina de escrever e vamos guardar papel. Por quê? Porque não tem sistema para trabalhar. O sistema é muito importante, porque às vezes o cara está lá na outra ponta do estado. Aí o cara lá na... Naquele momento o cara joga no sistema e ele tem acesso de que foi feito um registro de ocorrência ou tem um mandato de prisão para aquele cara lá na outra ponta. Perfeito? Isso é muito importante. Ok? Atualmente isso é uma ferramenta fantástica. Entendeu? Até mesmo você está investigando uma determinada pessoa e você joga no sistema central, que eu falei para vocês que tem que ser unificado entre as polícias do estado e o governo federal. Ele joga lá e eu percebo que aquele cara cometeu crimes no Rio Grande do Sul, sendo que eu estou no Espírito Santo. Eu consigo saber a vida pregressa daquele cara para saber se realmente ele é inocente, se ele não é inocente ou como eu vou conduzir aquela investigação. Correto? Foi? Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Propor a utilização de softwares livres, bem como promover treinamentos no intuito de disseminar a cultura de software livre. Ou seja, o que seriam esses softwares livres? Ou seja, todos aqueles softwares que você não tem que fazer aquele custo, não tem que pagar para ficar utilizando. Então, a ideia é o quê? É a proposição, é propor a utilização de softwares livres, bem como promover treinamentos no intuito de disseminar a cultura de software livre. Ok? Foi? Exercer outras atividades correlatas. Lógico, a área de informática. E aqui, a seção de informática, ela é composta por policial civil da ativa, preferencialmente da classe especial ou C, possuidor de curso específico na área de análise de sistemas. Perfeito, galera? Então, tem que ter um cuidado. A mesma tecnologia que nos abençoa, ela também pode levar a gente para a desgraça, para as tragédias. Perfeito? E a gente, na condição de policial civil, aí, do estado do Mato Grosso, tem que estar atento a isso daí. E eu já falo com você, olhando no olho, porque eu já te reconheço como um policial civil, porque eu estou reconhecendo o teu esforço. Ok? Eu vou fazer o seguinte. Vou parar. Você vai tomar um café, mas avalia aí a aula. Vê se está bacana, vê se está legal, vê se a gente pode melhorar, ok? Mandem suas dúvidas, mandem e-mails, correto? Porque eu tenho certeza que, ó, eu compro o teu barulho. Eu quero chegar em Mato Grosso, eu quero te ver aí, ó, policial civil do estado de Mato Grosso. Amém, galera? Ó, beijo grande no seu coração e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau, galera. E agora? Tchau, tchau, tchau.